Jordan Beats O poderoso Thor entre combate Representante da humanidade Me mostrei o seu poder Não foi suficiente Prepare-se pra morrer Electricidade emana o martelo de Thor Isso já acabou Será esmagado num golpe só Não só bloqueou Mas também fez o meu sangrar Bastado essa força É um desperdício na forma humana Quero saber quanto tempo você aguenta Sinta o poder do Midioneer que te quebra Eu sou aquele que vai te esmagar Do meu alcance você sabe que não pode escapar Sua vida vai se esvair, morte a quem se opor Esse é o poder máximo do martelo de Thor Uma força impressionante comigo se rivaliza O humano mostrou sua coragem sacrificando sua vida Um ser humano é um tolo, acha que pode escapar Escapar, no martelo vai te esmagar A lenda fala de um Deus que é que seu martelo E pela sombra desse tédio lutou contra um exército E da derrota de todos os gigantes Vejo uma chuva de sangue com o tempo em meu nome Então você é humano sentirá o meu poder A explosão de trovão transante glória ao ser Poder esmagador, morte a quem se opor Serei o vencedor, saberás quem eu sou Destruiu minha luva, eu sei que não sabia Que sem ela bem mais forte eu ficaria A verdadeira forma do martelo de Thor Aniquilando tudo sua carne vira pó Tente resistir, vê se não morre agora Esse não é o fim, reconheça sua força Isso é divertido mas chegou a sua hora Cuida que tudo meu poder desapareça Eu sou aquele que vai te esmagar Do meu alcance você sabe que não pode escapar Vida vai esvair, morte a quem se opor É seu poder máximo do martelo de Thor Uma força impressionante comigo se rivaliza O humano mostrou sua coragem sacrificando sua vida O ser humano é um dolo acha que pode escapar No martelo vai te esmagar It's my car